Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito do corpo das plantas e as suas partes. A Prodani vai ilustrar as partes das plantas para nós. E eu fiz um videozinho de uma árvore que eu tenho aqui no quintal da minha casa, que logo após a apresentação da Prodani, nós vamos assistir a esse vídeo, ok? Vamos lá então para a Pri. Todas as plantas, elas são compostas dessas partes que eu vou mostrar para vocês. Claro que algumas a gente consegue ver, outras a gente não consegue ver. Umas são muito grossas, outras muito finas, a cor varia, mas aí a gente vai falando ao longo do vídeo. Toda planta, então, tem a raiz. Reparem aí que a raiz, ela parece uns dedinhos, algumas garras. Para que serve a raiz? A raiz, ela serve para segurar a planta na terra, onde quer que ela esteja. E ela também suga os nutrientes e a água do solo. Quando ela suga isso, ela manda para o caule, que funciona como uma espécie de um canudinho, que vai puxando para mandar essa água e os nutrientes para as folhas, onde é feita a alimentação, é onde é produzida a alimentação das plantas. E algumas plantas apresentam flores. Essas flores, elas vão produzir para a gente, elas vão gerar para a gente as sementes e também os frutos de algumas plantas. Tudo bem? Agora vocês vão assistir o vídeo da ProPri. Ficou muito legal, porque ela mostra para a gente tudo isso numa árvore de verdade na casa dela. Vamos assistir, então, ProPri? Vamos lá, ProDani. Hoje eu vou apresentar para vocês o corpo de uma planta. O que é o corpo de uma planta? São todas as partes de uma planta. Eu vou apresentar para vocês essa linda jabuticabeira aqui do quintal da minha casa. Primeiro, nós pegamos uma pequena sementinha e plantamos no solo. Ao plantar no solo, ela virou um pequeno broto, como esses que vocês podem observar aqui. Ok? Aí, a raiz, na verdade, antes de virar o broto, tinha uma raiz, né? Essa raiz, ela foi crescendo e se espalhando pelo solo. Qual é a função da raiz, Pro? A função da raiz é fixar a planta e absorver os nutrientes do solo. A água e os nutrientes. Aí, logo após, ela tornou-se esse lindo caule aqui. No caso, esse daqui é um pouco fino. Só que vocês vão observar que tem vários aspectos de caule. Tem o grosso, tem fino, tem rígido e tem flexível. Ok? Para que serve esse caule? O caule, ele transporta a água e os nutrientes que vêm da raiz para as folhas. Aqui nas folhas, vocês vão observar que essa daqui, ó, ela tem um aspecto bem pequenininho, tá vendo? Mas só que elas podem ser de variadas formas. Ela pode ter pigmentação mais, o verde mais forte, mais claro, ok? As folhas, a função das folhas é produzir o alimento das plantas por um processo chamado fotossíntese, que é o processo de respiração das plantas. Também temos as flores, só que hoje não temos as flores. Por quê? Porque as flores dessa nossa jabuticabeira se tornou um fruto. Um maravilhoso e suculento fruto, uma jabuticaba. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco como que é o corpo da planta e quais são as suas funções. E aí, o que vocês acharam do vídeo da ProPri? Eu achei muito legal, achei que dá pra gente aprender bastante observando as partes da planta. Muito bom, ProPri! Bom, esse era o assunto que a gente queria ter com vocês hoje. E a gente continua falando sobre flores na próxima semana, tudo bem? Até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau!